Que coisa linda Eu quero agora o mais bonito do Brasil Mais bonito do Brasil, soltando a voz A voz de verdade eu só senti Foi por você, meu bem Comigo E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Coral, coral, coral Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta De volta meu sorriso Sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi por você, meu bem Comigo Comigo E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Eu quero coral Eu quero coral Eu quero coral Quero ser vocês Amor de verdade eu só senti Você me deixou Você me deixou Volta meu sorriso Volta meu sorriso Se você não posso ser feliz O mal acostumado Você me deixou O mal acostumado Com o seu amor Então volta Então volta Traz de volta meu sorriso Se você não posso ser feliz E você nos ajuda Para mim